Hora de Divino Design aqui no programa e hoje nós elegemos um ambiente que está lindo de morrer, não é, Giovanni? Sim, esse cru, né, Carmen? Eu adorei! Então, lindo, né? A gente está falando de um ambiente bem contemporâneo, que, assim, os tons claros, vieram para ficar de novo, né, Carmen? Assim, porque eu acho que os tons mais crus, eles dão uma leveza muito grande na casa. Com certeza! E eu, particularmente, gosto, porque, assim, como a gente tem estações muito definidas, quando é inverno, tu larga as almofadas mais escuras. Com certeza! No verão, tu já deixa tudo mais claro como está aqui, né? Não, e sabe o que eu adorei? Essa mistura de texturas e materiais. Isso! Eu achei incrível, Giovanni! É, isso aqui é um design nosso, né, parceria com a Casa de Pedra. Então, esse é um tecido que imita uma trama e que eu acho que dá, assim, muita sofisticação para a peça. Carmen, esse é um sofá que eu acho muito legal porque o puff dele é solto. Sim, mas tu pode... Então, assim, ó, em vez de botar um retrátil em casa, que às vezes não dá muito espaço por causa da profundidade, tu bota o puff. E tem pessoas que não gostam. Tu bota na frente, tu usa o puff como um assento a mais, tu usa o puff como uma mesa de centro, né? E essas são as costelas, né? Essas são maravilhosas, né? Sim, sim. Essa é uma poltrona atemporal. E, pessoal, o que que é legal? Eu gosto muito de pensar nas possibilidades de a gente mudar. Então, assim, ela é toda de madeira. Quando a gente enjoa do tecido, da parte estufada, isso aqui sai, carne. Então, tu manda só forrar. Ai, que massa. É, isso eu acho legal. Então, assim, bom, enjoei, eu não preciso trocar toda a minha cadeira, né? Eu troco só o assento. E essas aqui de design também... Eu adoro essas aqui, né? Lindas, né? Olha aqui, ó, gente, eu até vou virar pra vocês aí. Olhem que bonita. Isso é... Essa é aquela vibe linda, né? Carmen, ela é pequenininha. Essa é uma poltrona pra gente ter em casa, pra ter na praia. Essa vibe das cordas, das cordas, nas costas, né? Essa mistura fica muito interessante. Chique. Gente, eu quero mostrar pra vocês essa luminária, que eu achei ela incrível pra uma sala de jantar. Ou então pra uma lateral de sofá, né? Que ela pode descer até a altura de um abajur. Ela tá maravilhosa, não é, Giovanni? E, Carmen, vamos mostrar os armarinhos nossos, que estão fazendo muito sucesso. Que é essa peça preta, que a gente faz em todas as cores. Então, assim, ó, pessoal... Olha que graça. Rau de entrada, lateral de sofá. Hoje tá se usando muito, em vez de botar uma mesa lateral, tem muitos designs. Vamos dar o preço dessa aqui, Anny? Essa aí, na promoção, Carmen, ele fica R$680,00. 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 É uma peça muito linda. Linda, né? E olhem que lindo esse trabalho que ela tem aqui em cima, que parecem ripas. Mas é um trabalho na própria madeira. Sim. Maravilhoso. E esse é aquele modelo rochê boboate, aquela famosa marca francesa, que utiliza muito peças pequenas. Não, eu vou ser obrigada a pedir que o meu câmera mostrar esse buffet aqui. O que é isso aqui? Lindo, né? Carmen, todo laca automotiva. Olha que coisa mais linda. Super contemporâneo. Todo ele é reto. E um preço maravilhoso. Quer dar? Sim, vamos lá. Esse aqui vai ficar R$1.840,00. Ele tá lindo. R$1.840,00, gente, pra um buffet de laca. Incrível. Ele vem todo fechado, lacrado e amontado na casa do cliente. Não, tá maravilhoso. Lindo, né? E a gente, pra finalizar, nós já mostramos na semana passada essa peça aqui. Mas eu vou dizer pra vocês que eu tô apaixonada por ela. Até pra botar numa beirada de cama. Tá lindo. Lindo. Imagina isso aqui numa casa de praia na beirada de uma cama. Tudo a ver, né, Carmen? Pode botar na sala, pode botar em qualquer lugar. Mas eu idealizei ele pra uma beirada de cama. E a gente tem as pontonas. Não, maravilhoso. Que são lindas, né? É isso aí, gente. Adivinha o design. Está aqui na Anitta Garibaldi, número 699. É uma loja que tem preços maravilhosos, cada vez mais. Sim. Porque à medida que a loja vai envelhecendo, os meninos conseguem fazer negociações melhores com os fornecedores e repassam isso pros clientes. Sim, a ideia é essa. É super importante. Por exemplo, agora nós estamos com todos os estofados e imobiliários com 50% de desconto. Daí, não tem desculpa pra não deixar a casa linda, não é?